Agora a gente tem que falar sobre uma das maiores tragédias já vividas pelos gaúchos. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia pediu o adiamento da demolição do prédio onde funcionava a casa noturna. Esse pedido foi protocolado na Prefeitura, lá de Santa Maria, e teve como motivo a possibilidade de que o local seja usado como uma prova até o fim do julgamento. Vamos ao vivo até Santa Maria conversar com o Maurício Rebelato, que tem mais informações sobre esse pedido. Bom dia, Maurício. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Neste sábado, a tragédia na Boate Kiss completa cinco anos. Cinco anos que 242 pessoas e mais de 600 ficaram feridas a partir do incêndio durante uma festa universitária aqui na cidade. Esse pedido, protocolado pela Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes, foi motivado a partir da vinda do advogado Ricardo Breyer aqui para Santa Maria. Breyer que passou a integrar, a reforçar a equipe de assistência de acusação no caso Kiss. Ele visitou a boate e orientou, falou que seria ideal preservar o imóvel sem demolir até que seja julgado o caso, até que se tenha um desfecho para essa história, como a gente vai ver agora na reportagem. O pedido para adiar a demolição prevista pela Prefeitura para este ano aconteceu depois da visita que o novo advogado da Associação dos Familiares fez a boate. Ricardo Breyer defende que o imóvel precisa ser preservado, como prova, até o julgamento dos réus. Um ambiente sem qualquer condições alguma de estar frequentando, ainda mais com mais de mil pessoas aqui dentro. Mais de uma vez agora estou convencido 100% do dolo apresentado pelos donos da boate e muito mais dos músicos irresponsáveis e com a intenção de lançar um fogo, causaram toda essa tragédia. Mesmo assim, o concurso para escolher o modelo de memorial que será construído na área da Kiss será lançado sábado, quando a tragédia completa cinco anos. Se demorar um ano ou mais, que retarde mais a demolição para a construção do memorial, para nós da Associação e para os familiares não há problema nenhum. Difícil andar por essa calçada e não lembrar das 242 pessoas que morreram no incêndio. Mas cinco anos depois da tragédia, ninguém foi responsabilizado na Justiça por todas essas mortes. O julgamento de Alessandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da Kiss e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrantes da banda Gurizada Fandangueira, ainda não tem data para acontecer. No mês passado, a pedido da defesa, o Tribunal de Justiça decidiu que eles não irão à júri popular. Alegando que os réus assumiram o risco de matar, o Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E hoje começa a programação pelos cinco anos da tragédia. A partir das sete da noite, a jornalista e escritora mineira Daniela Arbex vai lançar o livro Todo Dia, à Mesma Noite, no Teatro 13 de Maio, aqui de Santa Maria. A Daniela passou durante dois anos ouvindo sobreviventes, familiares, pessoas que trabalharam durante a tragédia, no suporte, no socorro às vítimas, e também ela leu as mais de 20 mil páginas do processo. O livro, então, será lançado a partir das sete da noite. Essa é a primeira atividade de uma série de outras atividades, como encontros, vigílias e também celebrações religiosas que marcarão esses cinco anos da tragédia na Boate Kiss. Simone. Obrigada, Maurício. A gente vai seguir acompanhando, é claro, essa programação. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aí à Santa Maria.